Bem, com esse questionamento da autoria mosaica do Pentateuco, a gente pensa, ah, estão questionando o autor, né? Qual que é o problema de questionar o autor da Bíblia, o autor do Pentateuco? O problema é que nós vimos aqui que no Pentateuco, o livro de Êxodo fala que Deus ordenou que Moisés escrevesse. Então, ou o texto bíblico está correto, ou então Moisés não é o autor. E aí, como que a gente faz? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de desconfiança dos textos bíblicos, esse tipo de autoria, não visava só atacar a autoria em si, mas visava atacar o autor maior, que é o próprio Deus. Visava tirar essa autoridade da Bíblia. Mas, e aí, decorrente desse pensamento que foi se desenvolvendo ao longo desses séculos, e até hoje nós vemos reflexos deles, infelizmente, nós temos aí a teologia liberal para nos dar prova disso, né? Surgiram alguns tipos de conclusão e falas que a gente escuta por aí. Eu não sei se você já escutou, mas talvez você já tenha ouvido alguém falar que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Ou então, que a Bíblia, ela se torna a palavra de Deus na medida que ela faz sentido para alguém. Ou ainda que a Bíblia dá testemunho da palavra de Deus. Só que essas suposições, nada mais são do que dizer a Bíblia não é a palavra de Deus. Essas suposições, elas estão tirando a autoridade da Bíblia como palavra de Deus. E a Bíblia, ela é a palavra de Deus, como nós acabamos de ver. Certo? Mas, fica então a pergunta. Afinal de contas, a Bíblia é um livro humano ou é um livro divino? Bom, como diz o reverendo Eber Campos novamente, a transformação da revelação especial de Deus para uma forma escrita é um processo que tecnicamente é chamado de inspiração. Então, quando Deus se revelou aos homens e, através desse processo, esses homens escreveram a Bíblia, esse processo se chama inspiração. Há diversas teorias que tentam explicar a doutrina da inspiração. Tem a teoria da intuição, da iluminação, da dinâmica, do ditado. Mas nós não vamos olhar para essas teorias agora. Nós vamos nos ater à teoria chamada de teoria da inspiração verbal e plenária, que afirma a autoria dupla ou dual da Bíblia. Que, em linhas gerais, diz o seguinte, que Deus, o autor supremo da Bíblia, escolheu homens aos quais ele não só capacitou pelo seu Espírito Santo, mas também superentendeu, ele supervisionou toda a ação desses homens em todo o processo de trabalho do registro bíblico, do registro da revelação divina. Veja bem, quando nós falamos em inspiração, nós não estamos dizendo que esses autores entraram em uma espécie de transe, como se eles estivessem recebendo um Espírito e escrevendo, ou que houve um ditado dizendo, pula a linha, agora na outra linha, dois pontos, abre aspas. Não, não é isso que nós estamos dizendo. Esses homens que foram escolhidos e capacitados por Deus, eles estavam totalmente conscientes enquanto eles estavam escrevendo as Sagradas Escrituras. Eles tinham uma intenção ao escrever os livros deles, eles tinham um público para quem eles estavam dirigindo os escritos. Paulo dirigiu suas cartas, por exemplo, à Igreja de Roma. Então, ele tinha um público, ele tinha uma intenção ao escrever, ele tinha um alvo com aquele escrito, certo? Eles escreveram de acordo com as suas próprias percepções da natureza, das experiências que eles tiveram, certo? E também eles usaram figuras de linguagem, eles usaram paráfrases, eles usaram citações, eles usaram fontes até externas. Esses homens também tinham seus aspectos culturais, socioeconômicos, que também ficam evidentes na sua escrita, certo? Mas, apesar de tudo isso, e em tudo isso, Deus estava administrando, governando, direcionando através do seu Santo Espírito, esse trabalho, de forma que foram eliminados qualquer tipo de erro, qualquer elemento falível. Parece um milagre, né? Mas, ué, nós estamos falando do Deus Criador? Nós estamos falando do Deus que tem o poder? Nós estamos falando do Deus que nos conduz, que nos salva, que nos regenera, que pega homens e mulheres mortos em seus próprios pecados e dá nova vida? Deus, ele é capaz de conduzir. E foi isso que ele fez. E olha só o que diz o texto de 2 Pedro. Diz assim, Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Que coisa bonita, né? O Espírito Santo moveu esses homens, supervisionou esse trabalho. E olha só o que nós vemos também nas Escrituras, em João 10, 35. A Escritura não pode falhar. Quem será que falou isso? Foi o próprio Jesus Cristo. Ele citou aqui o texto de Salmo 82, 6, quando Asaf estava ali exortando os juízes de Israel, que precisavam julgar de acordo com o plano de Deus que tinha para eles. E eles não estavam agindo dessa forma. E Jesus Cristo, quando ele está ali, ele cita esse texto e ele fala que a Escritura não pode falhar. O próprio Cristo reconhecendo a autoridade da palavra de Deus. Da autoridade da palavra do Deus Todo-Poderoso que se revelou. Também temos o texto que todos já conhecem, de 2 Timóteo, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Que também diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Mas aí quando a gente lê esses textos aqui, algumas pessoas dizem assim, ah, mas olha só, Pedro estava falando do Antigo Testamento, estava falando das profecias do Antigo Testamento. Jesus estava falando dos Salmos. Ah, e Paulo, quando escreveu Timóteo, também estava falando da Escritura lá do Antigo Testamento. É verdade. Esses textos fazem referência aos escritos do Antigo Testamento. Mas acontece que Pedro, em 2 Pedro 3, 15 a 16, ele equipara os escritos de Paulo aos escritos das demais escrituras do Antigo Testamento. Quando ele diz que homens estavam deturpando as escrituras, estavam deturpando o que Paulo dizia, ele fala como fazem com as demais, demais escrituras. Então, Pedro equipara aqui os escritos do apóstolo Paulo já como autoridade divina. Então, os escritos originais da Bíblia, que a gente chama de autógrafos, eles são considerados inspirados, são considerados inerrantes e são considerados infalíveis. A Bíblia de Estudos da Fé Reformada diz o seguinte, no século XIX, quando alguns teólogos abandonaram a identificação das palavras da Bíblia como palavras de Deus, a palavra infalível começou a ser usada com um sentido mais restrito, mais limitado. A infabilidade da Bíblia a questões de fé e de prática religiosa, admitindo que a Bíblia contém erros de história e ciência. Defensores da infabilidade plena da Bíblia começaram, então, a usar a palavra inerrância para estabelecer a distinção entre essa posição e a posição revisionista que estava surgindo. Bem, nós vimos, então, aqui que a Bíblia, as escrituras, elas são plenamente verdadeiras. E, por último, em quarto lugar, quando nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós estamos dizendo que ela é autoritativa, ela é normativa. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você confiaria na palavra de um ladrão? Ou você seguiria os planos de algum mentiroso? Certamente que não, né? Porque o caráter dessa pessoa é questionável. E se o caráter dessa pessoa é questionável, a palavra dela também é questionável. Não é verdade? Mas veja bem, sendo a Bíblia a palavra de Deus, então, ela está alinhada ao caráter divino. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, está alinhada ao caráter divino. Ela reflete o caráter divino. A Bíblia, sendo a palavra de Deus, está alinhada ao caráter divino.